Olá, pessoal, tudo bom? Que alegria estar com vocês novamente nesse bloco de aulas. Olhos d'água, um pouco brilhoso, opa! De Conceição Evaristo, do projeto de literatura e crítica literária da nossa maravilhosa PUC São Paulo. Isso, esse projeto encantador. Qual eu faço parte? Quem sou eu? Sim, sou a Paula Pagu, professora, orientadora de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo, contadora de histórias. Estou aqui nesse projeto que eu tenho tanto orgulho de participar, tanta alegria no coração, que é o literatura e vestibular. Tá bom, pessoal? Hoje eu estou continuando, é a aula 2. Professora Paula, eu perdi a aula 1. Não tem problema. Está aqui no YouTube, é só procurar, tá bom? É essa e outras aulas maravilhosas desse projeto. Te indico, se você é apreciadora de uma boa literatura, se você é vestibulando, pessoal, está aqui o seu lugar. Essas aulas são para você, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada, eu falei um pouquinho sobre a vida, a obra, o contexto sociocultural aí, desse movimento, desse livro maravilhoso, meu livro de cabeceira, um livro tão importante, que se chama Olhos d'Água. Começando aqui, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a Conceição Evaristo. Eu falei um pouquinho com vocês que a vida dela é a sua obra, né? Ela é uma grande escritora contemporânea, nós temos esse privilégio de conviver com a Conceição Evaristo, que traz ali esse importante trabalho de estudos literários e afro-brasileiros. Falei para vocês dos prêmios que ela recebeu, como a vida dela está sempre incluída a essa luta e resistência, essas reflexões sobre as desigualdades raciais brasileiras, que ela tem essa força ancestral. Falei para vocês de onde ela nasceu, esse percurso que ela fez para se tornar ali uma educadora que era o grande sonho dela, uma estudiosa da literatura, uma representante da nossa literatura, escritora, pesquisadora, tá bom? Contei para vocês também o seu primeiro ali, né? Nosso primeiro movimento de universo de entrada aí na literatura, que são cadernos negros, e nós paramos por aí. Também falei para vocês esse movimento dela de estudos, né? E paramos nesse momento de falar um pouquinho do contexto histórico. Falando do contexto histórico, estando aqui, eu não tenho como deixar de falar, né? Que todo esse contexto histórico dela faz parte de uma mulher que conseguiu ali fazer o que ela tinha de grande sonho, que era viver ali da literatura para a nossa sorte, para a nossa alegria, né? Ela é autora de contos e poemas e romances, como eu falei na aula passada, que já foram traduzidos para o inglês e para o francês. Ela tem uma vasta obra de teoria literária, tá bom, gente? E ela é finalista, como eu disse para vocês, do Jabuti, e ela foi contemplada também por esse prêmio, e outros prêmios de literatura, como do governo de Minas Gerais, pelo conjunto da obra, porque ela é uma mulher mineira, né? E ela é uma importante escritora contemporânea. E aí, como eu falei para vocês, né? A vida, a obra dela, ali, andam juntas. E ela faz parte também desse contexto cultural. Por isso que eu disse para vocês que a literatura vestibular aqui do nosso projeto, ela está dividida em três blocos. Autor, contexto histórico e obra. A Conceição Viver, isso é uma dica muito valiosa para quem está aí no momento de vestibular, não dá para separar. Nós estamos nesse momento contemporâneo dessas reflexões, desse apagamento cultural, desse apagamento literário, e nós estamos também no momento de reflexão, né? Qual é a nossa cultura brasileira, o que foi apagado, e também temos ela aqui como escrevente, vivente, vivendo dessa literatura, que é a obra dela, tá bom? Pessoal, as principais obras da Conceição Evaristo, né? Ela tem muitos movimentos literários, como eu disse para vocês, de obras de vida literária, de vida literária e cultural, mas as principais obras dela, né? Poncear Vivente, que as pessoas falam muito, de 2003, Becos da Memória, de 2006, também romance, Poemas de Recordação e Outros Movimentos, de 2008, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, em 2011, Olhos d'Água, que eu deixei aí mais destacado, por ser a obra que a gente está analisando, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, de 2016, e Canção de Linar Menino Grande, de 2018, mas tem outras, né? Eu trouxe aqui algumas ali para a gente refletir, tá bom? Estudar o seu tempo. Vamos fazer aí um parêntese aí para a gente pensar quando se fala numa literatura. Gente, muitas vezes é complicado estudar o seu tempo, mais do que se o autor não fizesse parte. A gente fica pensando assim, será que é isso? Será que não é? Aí vocês vestibulando. Porque ela está nesse movimento. Então, a gente tem que refletir, porque pode ser que caia no vestibular. Qual a importância, estou pensando aqui junto com vocês, questões do vestibular. Qual a importância da concessão e varício para esse momento histórico? Colocar uma charge, o vestibular gosta muito de misturar diferentes gêneros literários. Colocar uma música, uma música dos racionais, que já fizeram parte do vestibular, por que não? Colocar ali uma música que faça a gente doemicida. Ela não fala, a gente combinamos de não morrer. Colocar uma música ali, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, fazer ali uma reflexão, uma relação de literaturas e escritas do nosso tempo. Porque falar desse tempo contemporâneo é falar de Conceição Evaristo. Eu, infelizmente, quando ali estava no vestibular, eu fiz letras na USP, tralala, bolinha. 18 anos de escola pública, há 22 anos atrás eu terminei. os meus cinco anos ali de estudos em letras. Jamais imaginaria ter, infelizmente, jamais imaginaria de ter a Conceição Evaristo. Então, só dela estar no vestibular, ela já mostra a força dela, contemporânea, do seu tempo, essa luta e resistência dos povos originários, dos povos imigrantes. isso aí nós fomos dividir para refletir, afro-brasileiros e negro-brasileiros, ali, de mostrar a força, além de uma cultura eurocêntrica, de uma cultura muito engessada e apagada, dessa riqueza cultural que nós temos no nosso país. Então, eu fiz esse parênteses para a gente refletir mesmo, vocês aí vestibulando, tá bom? Já passamos essa parte, então vamos lá. Maravilhoso trabalho literário de Conceição Evaristo, ele é marcado pelo uso da metalinguagem, né? E a junção de vocábulos cotidianos e que geram novas palavras e novos significados. Por que, pessoal? Porque, pensando nesse contexto histórico, a Conceição Evaristo, ela valoriza a cultura popular, né? E aí ela pega o coloquial, o usual, usado ali nos movimentos de rua, nos movimentos periféricos, nos movimentos de literatura marginal para colocar ali, para explicar, sabe quando aquele sentimento, escrever vivente, olha que palavra diferente, para trazer a força ali daquele momento. Quando a gente está ali naquela leitura, a gente fala, a gente combinamos de não morrer, por que nós não combinamos de não morrer? porque é assim que aquela pessoa, olha que riqueza literária, é daquela maneira que aquela, aquele personagem estaria dizendo naquele momento. Ela traz a força genuína daquele personagem, ela se coloca e ela faz com que a gente, quando está lendo, também se coloque, se emocione com aquele personagem. Como eu disse para vocês na aula passada, da semana passada, se não assistiu a primeira aula, como eu disse, fica o convite para pegar aqui e assistir. Como tem aqueles momentos que a gente se emociona dessa literatura dela e até fala, nossa, eu tenho que parar um pouquinho porque é muita emoção, é muita força e riqueza literária. Tá? E essa invenção dessas palavras, ela volta sempre para a ancestralidade. O trabalho da Conceição Evaristo, ela vem sempre puxado, ela vem sempre forte para essa busca da ancestralidade, de valorizar essa raiz, né, que ela recupera esse passado e ela entrelaça na projeção do futuro. Em alguns momentos da literatura dela, ela é muito, eu não posso dizer seca, mas ela é dura, ela mostra uma realidade, né? Nós temos ali alguns spoilers ali, a gente tem num texto, gente, o moço passa mal no trem, aí alguém ajuda ele, aí tira ele do trem e essa pessoa que tira ele rouba o dinheiro dele, não ajuda ele, né? E aí ele está passando mal, mas as pessoas acham que ele é bêbado, ninguém quer dar muita atenção. Então, assim, como é forte esse pensamento da gente se colocar ali dessa literatura dura, dessa mulher ali que está grávida e está esposa ali de uma pessoa que está no meio do tráfico e tem um sonho, ela nunca, o aniversário dela nunca foi comemorado e a gente ali que comemora todo ano não consegue nem imaginar, mas como é importante essa literatura para esse contexto social, para esse contexto histórico, né? está ali, joga na nossa cara no bom sentido, ali essa mulher que aquele homem ela não quer nem saber como muitas vezes veio aquele dinheiro, mas ele é aquele homem que fez ela comemorar o aniversário e essa mulher é assassinada com esse homem ali no final do conto, né? Com a mão na barriga, porque aquele bebê era esperança para ela de tempos melhores, né? ao mesmo tempo que tem essas histórias duras, também tem histórias que eu vou falar para vocês daqui a pouco de projeção do futuro, de uma esperança do futuro, né? Então, como eu falei para vocês que a vida da Conceição Evaristo é a obra dela, é além da obra, é além do contexto histórico, as palavras são de grande significado e elas vão para além do texto, elas se projetam para além do texto da Conceição Evaristo. E essa poética da Conceição Evaristo é conduzida principalmente por um eu lírico de personagens mulheres negras, né? Essas que ela colocou como escrevivências, né? Que ela gosta de nomear. Por que ela inventou essa palavra? Assim como ela inventa muitas outras, é de pensar em contar história a partir da realidade particular para mostrar a coletividade. Interessante isso, sabe? Porque, ao mesmo tempo, vestibulandos e apreciadores de boas literaturas, que a gente se identifica e a gente percebe que são histórias, né? A gente entra até no psicológico, né? Se a gente pensar ali, muitas das histórias delas são narradas nesse narrador onisciente, nesse narrador que a gente percebe até o que o personagem está pensando. Em outras, em terceira pessoa, para mostrar o entorno. Mas em todas, a gente vê uma história de uma personagem. Porém, a gente entende a coletividade onde aquele personagem está inserido através dessa obra, dessa linguagem e dessa literatura. Isso é muito interessante nas obras da Conceição Evaristo. E aí, se a gente chega ali no Olhos d'Água, que é uma obra publicada em 2014, ela é uma obra composta de 15 contos que abordam a história de personagens negras silenciadas pelo racismo e por imposições econômicas, por condições degradantes de trabalho. Histórias muito fortes de mães solo, de mães que estão voltando para o seu trabalho em transportes públicos lotados, que ali têm sua vida interrompida. É muito forte e muito interessante. E eu me despeço de vocês hoje, assim como eu fiz na aula passada, que é um movimento que eu não costumo fazer nas minhas aulas aqui, mas eu achei importante nesse movimento da Conceição Evaristo, que é o prefácio. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Essa frase que está aqui, no prefácio, ela é uma frase muito forte da gente pensar. como essa vida que é tecida, textos vêm daí, tecer, escrever, tecer, narrar, contar. No caso dessas mulheres aqui, desses homens também, embora a maioria das personagens são mulheres, mas nós também temos contos com homens, são histórias tecidas pela dureza do nosso cotidiano. E aí, a primeira parte aqui do prefácio fala assim, as palavras acima, minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro, de uma personagem do conto, a gente combinamos de não morrer, constituem contundente epígrafe para um comentário sobre olhos d'água. Essa nova coleção de contos de Conceição Evaristo, que se trata de frase-chave que enfeixa o turbilhão de questões sociais, existenciais, recorrentes na obra da autora, como eu disse para vocês. Obra com texto social, tudo misturado para encantar e dar a potência do projeto de vida da Conceição Evaristo, que trazer a ancestralidade e nos fazer refletir. Predidir sua construção ficcional que reitera sua unidade temática, como antes em sua obra ficcional, poética, ensaísta, Conceição Evaristo, ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acometem. Ultimamente, na favela, tiroteios aconteciam com frequência a qualquer hora. lemos que Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Muitas vezes, a gente vê uma infância interrompida, uma vida de uma mãe interrompida pela violência. Sentimentalismos facilitadores, mas sempre incorporando a tecidura poética e ficção. É sempre, mesmo quando é prosa, é uma prosa poética, uma prosa que faz, dura, mas que faz a gente entender ali aquela obra. Os contos de Conceição Evaristo apresentam uma significativa galeria de mulheres. Aí nós temos a Ana da Venga, a Mendiga do Zuc Querença, a Natalina, a Luamanda, Cida, a Menina Zaita. Ou serão todas a mesma mulher? Porque muitas vezes, vocês vão ver aqui no Olhos d'Água, que não tem, como eu falei no começo, sem sentimentalismos facilitadores, mas com pequenos movimentos literários e de sentimentos para a gente pensar, muitas vezes a gente não sabe se ela está falando da mesma pessoa em diferentes movimentos de vida. Diferem elas em idade e conjunturas de experiências, mas elas compartilham sem sentimentalismos a mesma vida de ferro, essa mesmo tecer de ferro que eu falei para vocês, equilibrando-se na frase de Uvara, que lemos no conto, a corda bamba do tempo. Na verdade, essa mulher de muitas faces é emblemática, de milhões de brasileiras, na sociedade de exclusões, como é a nossa. A gente percebe em cada movimento aqui que essa frágil vara, corda bamba, fios de ferro, ferro de passar, a dança das metáforas é uma poesia muito, uma prosa poética muito metafórica, que nos faz pensar, ela enlaça e reconstrói a vida de pessoas despossuídas de qualquer expressão, infelizmente, apesar de tudo, uma vitalidade própria de um texto da maravilhosa Conceição Evaristo. E eu finalizo aqui a minha fala com um trechinho aqui do Olhos d'Águas, da Grandiana da Vanga. Era tudo tão doce, tão gozo, tão duro. Pessoal, muito obrigada, fiquem aí com essa obra maravilhosa da Conceição Evaristo nessa segunda aula e calma, 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 espero vocês na semana que vem com muito mais Conceição Evaristo, Olhos d'Água e Literatura e Vestibular. Assistam às aulas aqui dos nossos parceiros, que sempre é uma literatura de altíssima qualidade. Obrigada, pessoal. Até a próxima quinta-feira.